E como sempre a gente começa o programa com entrevista bem bacana e agora esse ano cada vez trazendo gente de mais longe ainda A convidada de hoje é o expert, quando a gente fala de tricologia, terapia capilar, patologias nessa área É a minha amiga e parceira Adnete Girão, lá de Fortaleza, vamos ver o que ela vai trazer, que tema é esse de hoje Meu nome é Adnete, eu sou cabeleireira, sou esteticista, sou biomédica esteta, terapeuta capilar, moro em Fortaleza, atuo aqui em Fortaleza Sou membro da ABTM, que é a Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar Que graças a Deus nós conseguimos fazer com que a ABTM saísse do papel e se tornasse hoje uma instituição tão importante Para nós que trabalhamos na terapia capilar Hoje o nosso ponto de partida, o nosso ponto de estudo é nós falarmos sobre a dermatite seborreica em pacientes adolescentes A primeira coisa que nós temos que frisar é o que é a dermatite seborreica A dermatite, ela é uma inflamação do tecido epitelial, da pele E o porquê de seborreica? Porque ela está localizada, ela está situada em uma área onde nós temos uma concentração grande de glândulas sebáceas Que essa concentração, ela aparece no couro cabeludo, aparece na barba, aparece nas costas Aquele paciente que tem umas costas bem cabeludas, pode aparecer na aba do nariz, pode aparecer na sobrancelha Vai depender muito de cada paciente Nós temos hoje em dia um quadro de pacientes adolescentes que apresentam a dermatite seborreica Principalmente por conta do estresse Aquele paciente que vai fazer o ENEM, que está muito preocupado com as provas, que está muito preocupado com o seu desenvolvimento estudantil Aquele paciente que não tem o hábito de lavar o cabelo de forma adequada, com um shampoo adequado O que seria esse shampoo adequado? O shampoo adequado é aquele que vai fazer com que nós tenhamos esse couro cabeludo desinflamado Já que a dermatite seborreica é uma inflamação desse couro cabeludo Ela é uma inflamação desse tecido epiderial Se essa dermatite estiver localizada no rosto, na barba, na sobrancelha, na aba do nariz Para nós, a gente identificar o produto adequado é fundamental Nós temos que sempre procurar orientar os nossos pacientes as lavagens desse rosto As lavagens desse couro cabeludo, dessa costa que nós tenhamos, essa presença da dermatite seborreica Com produtos que vão promover a desinflamação desse tecido Outro fator muito importante que nós temos que salientar é a contaminação microbiológica Ou seja, aqueles pacientes que têm o hábito de andar muito com chapéu Nós fazermos com que eles entendam que esse chapéu tem que ser lavado com uma frequência diária Ou uma frequência semanal Isso para nós é muito importante porque a gente vai fazer com que nós tenhamos ali O controle microbiológico sendo feito de forma adequada Para que nós não tenhamos uma proliferação, uma maximização dessa dermatite Sempre que nós fizermos isso com os nossos pacientes Nós vamos obter um quadro de melhora Nós temos nos nossos consultórios alguns aparelhos que podem melhorar o quadro da dermatite seborreica Que nós temos hoje em dia o uso muito grande do alta frequência Que ele ainda vai trabalhar muito a nosso favor Nós temos hoje em dia também o uso do vácuo Para a gente fazer a oxigenação desse tecido ser melhorada Melhorando assim o quadro da inflamação Só temos que ver a quantidade de milímetros de mercúrio que a gente vai associar a isso Então, para nós que trabalhamos com adolescente O primeiro ponto seria esse O segundo ponto que nós temos que trabalhar o psicológico desse paciente O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que ver como está o quadro de vida desse paciente Não tenhamos nós esse paciente só como mais um Hoje em dia os distúrbios psicossomáticos eles contam muito para nós O que são os distúrbios psicossomáticos? Saber se esse paciente dorme de forma adequada Se ele passa muito tempo com o celular Se ele está passando muito tempo vivendo aquela rotina de celular De não ter um bom hábito de sono De não ter um bom hábito de alimentação Porque isso para nós vai levar Vai ser um fator de risco para que o quadro seja aumentado Então, a gente que trabalha com paciente adolescente A gente tem que ver como é a rotina desse paciente na escola Porque a escola hoje em dia Ela pode fazer com que esse paciente não tenha um bom dia Não tenha uma infância, não tenha uma adolescência tão feliz Então, nós que trabalhamos com esse tipo de pacientes A nossa conduta não é só a conduta de nós fazermos a terapia dentro da nossa cabine É uma conduta onde nós temos que fazer a terapia dentro da nossa cabine Mas que nós também temos que fazer o acompanhamento desse nosso paciente fora da cabine Ouvirmos o que ele tem a nos dizer Saber como está a família Como está o quadro de vida Ele com os pais Ele com os avós Ele com os irmãos Se tiver irmão Para que ele não se sinta acuado Para que ele não se sinta preso a nada Fazendo com que nós tenhamos esse organismo desinflamado Isso é tratar a dermatite seborreica em pacientes adolescentes Nós temos que ver o tipo de produto que está sendo colocado nesse banheiro Já que para ele, ele chega no banheiro e ele toma banho com o que tiver lá Se nós temos um paciente que não tem muita noção a respeito disso Nós temos que conversar com o responsável Ou o pai, ou a mãe Ou a pessoa que é responsável por esse adolescente Para que essa pessoa tenha um comprometimento conosco De que vai ter no banheiro um shampoo adequado para essa pessoa lavar o cabelo Não sendo só mais um shampoo Por muitas vezes esse shampoo pode ser o agente causador O que é um agente causador? É um shampoo que vai ser usado de forma errada e na hora errada Tá certo? Para nós, a dermatite seborreica Nas pessoas adolescentes Um dos pontos é esse Espero que eu tenha ajudado vocês E em outra oportunidade a gente pode fazer um aprofundamento sobre isso Conversando um pouco sobre os hormônios Que podem causar esse comprometimento Um grande abraço e fiquem com Deus Muito legal, né? Viu? As dermatite, as ites aí do couro cabeludo Sempre tem um tratamento Sempre tem como cuidar Mas realmente impressionante se hoje acontecer Com tanta frequência, principalmente na adolescência Né? Tá certo?